Galera, se você quer conhecer aquele local paradisíaco, local bacana e curtir essa aventura de moto, venha conosco, porque nós temos algo muito maravilhoso aqui para mostrar para vocês, que é a Lagoa da Serra. Essa aí! É uma lagoa ali na região sudeste do estado de Tocantins, que já é bastante visitada pelos turistas. Bora lá, vamos mais contar. É, vamos lá. Bora lá e mostrar mesmo. São 3 horas e 30 minutos da manhã e nós já estamos passando aqui pelo Porto Aquarau e nós estamos já na saída de Palmas, na saída sul, em direção a Porto Nacional. Estamos indo aqui pela BR-010 e as principais cidades que iremos passar são Porto Nacional, na atividade, quando chega na atividade a gente vira no trevo da entrada ali para a esquerda e até Dianópolis. Em Dianópolis a gente entra para Rio da Conceição. É uma viagem à noite, tem que ser com bastante atenção, porque se torna mais perigoso. Eu decidi sair nesse horário para ganhar tempo, para que nós possamos contemplar o visual da Lagoa da Serra, pois a mesma só fica mais bonita no período entre as 9 horas da manhã até 11 horas, mais ou menos. E nós iremos gastar aproximadamente 6 horas de viagem entre Palmas até a Lagoa. Isso significa que nós vamos chegar lá mais ou menos 9 horas da manhã. Então são 4 horas da manhã, nós estamos chegando aqui em Porto Nacional Tocantins. Lembrando que essa viagem nós não estamos só. Está meu pai e minha mãe em um veículo, o meu irmão em outro veículo e a minha outra irmã em outro veículo. Eles já foram na frente, não teve como nós irmos juntos devido ao nosso trabalho. E já estamos chegando aqui no trevo de Porto Nacional. Chegamos aqui no posto do trevo. Aí é que a gente pega para cá, continua pela BR. Ali a nossa esquerda vai para Monte do Carmo, Ponte Alta. Mas nós vamos nessa direção aqui, ainda está muito escuro. Aí aqui em Porto Nacional está aqui a cidade à nossa direita. É uma cidade grande, fica a 60 quilômetros de Palmas. É uma cidade histórica. Tem uma praia aí muito bonita. Inclusive eu já vim nessa praia aí de Porto. E essa praia ela foi feita artificialmente. Ela fica numa ilha. É muito interessante. A Cleia está ali, bem confortável. Está bem confortável aí, Cleia? Eu estou aqui. Ainda bem que ela vai ali caladinha. O que a Cleia não faz por uma viagem? Ela já sabe, para ela poder viajar, tem que ir ali de boa. Não pode ir abusando não, porque senão eu não quero viajar mais com ela. Aí ela vai ali de boa. Aí ela vai ali de boa. Quebra a mola bem no acúmulo. Agora aqui a nossa direita vai para a Gurupi, ou seja, pega a BR-153, né? Só que nós vamos aqui, reto, no sentido da natividade aqui, ó. Então, galera, são 5 horas e 40 minutos da manhã. Estamos chegando aí na atividade. Abatecer a moto. Está aquela descansada legal aqui. O pessoal ali está em festa. A gasolina aqui na atividade está 6 reais e 25 centavos. A gasolina está ficando caro, né? Bora para frente, né? Bora para frente, porque aqui está ruim para descansar ainda. Deixa por onde eu saio aqui, aqui, deixa eu ver. Aqui sai. E aqui nós já estamos chegando. No Trevinho, eu saí no lugar errado aqui, mas está valendo. Aqui é o Trevo, ó. Aqui vai para Brasília, a nossa direita. Reto vai para a natividade. E aqui, à esquerda, Dianópolis. E se contorna a volta para Palmas. Mas agora vamos para Dianópolis. Tchau, 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 tchau. São seis e quarenta e três da manhã e desenvolvemos bem. Acho que a gente vai fazer o... Bora. Vida que segue. É, realmente é almas, ó. Aqui também sai lá, ó. Só que aí é estrada de chão e lá é asfalto. Chegando aqui em Dianópolis. Dianópolis é uma cidadezinha boa. Olha só, Dianópolis. Perímetro urbano. Agora aqui em Dianópolis. Dá uma leve descansada. Já estou muito cansado. São sete horas e nove minutos da manhã. Foi bastante puxado a vinda. Está paradinha aqui nesse puxo. Deixa eu ver se é nesse que eu quero parar mesmo. É nesse mesmo. E aqui entra para Rio da Conceição. Se eu não me engano, é naquele trevo ali, né? Completar o tanque aqui. Pode ir. Completa, por favor. Gasolina. Isso. Abastecemos. Fizemos o nosso lanche. Fizemos bem. Comemos também. Que é muito a parte dele. Comemos um pastel gostoso. Agora aqui nós vamos entrar nesse trevo aqui para a esquerda. Indo reto aqui, vai para Taguatinga. E aqui vamos para Rio da Conceição. É um trecho com 25 quilômetros de asfalto. Então, pessoal, estamos entrando já aqui na cidade de Rio da Conceição. É uma cidade pequena. É uma cidade grande. Agora procurar saber para onde que vai para a Lagoa da Serra. Pessoal, para vocês que querem reservar comida, o local é aqui, em Lagoa da Conceição. Eu vou deixar aí nos comentários o número do telefone para vocês reservar comidas. Lá tem galinha caipira, arroz com bacon, essas coisas assim. Eu vi o cardápio. E eu vou deixar o telefone para vocês fazerem a reserva, caso queira reservar a alimentação. No nosso caso, nós estamos levando a alimentação. Porque, como eu já falei antes, meu pai já está na frente com meu irmão, minha irmã. E eles levaram de carro a alimentação. Uma panificadorazinha aqui. Pedi a informação aqui. Eu vou perguntar ali, para aquele ali, acredito que saiba. Deixa eu ver, perguntar para esse aqui. Deixa eu olhar aqui, deixa eu saber. Bom dia. Para chegar na Lagoa da... Isso. Ah, tá. Beleza. Obrigado. Obrigada. É, então é fácil o acesso. Não é difícil. Beira do Rio, restaurante. É que desce a questão das canoagens. Não sei que rio é esse aqui. Não sei. Ela disse que tem um mercado, né? Ah, Lagoa da Serra. Tá cá, ó. Então vamos. Agora aqui é a estrada de chão. Eu acho que são uns 25 quilômetros de estrada de chão. Pelo que eu vi, ali tem muita areia. Opa, quase que eu caio aqui. O pneu está bastante cheio. Tá. Olha o reenganchou, Cleia. Os pneus estão bastante cheios. Eu vou parar aqui, esvaziar os pneus. Porque o pneu cheio demais, ele não é bom pra passar em areia, como nós vimos ali. Ainda bem que não caímos, né, Cleia? Aí dá uma esvaziadinha. Porque nós encontramos algo que tem risco de furar o pneu. Nós estamos tentando tirar aqui. Porque vai rodando e vai entrando, né? Olha só. Caco de vidro, ó. Isso aí ele vai entrando até atingir a câmera. Eu acho que não atingiu, né? Aí a gente vem aqui, olha só. Aí tem as plaquinhas, ó. Lagoa da Serra, virando pra cá. Ainda falta 10 quilômetros. Região bastante bonita. Pessoal, pegamos um trecho aqui com muita areia. Muita areia mesmo. Um pouco difícil pra segurar a moto. Devagarzinho vai indo. Aqui um dos segredos é pegar o rastro dos carros. E não sair. Só que vez em quando a gente sai deles. Aí a moto aí. Tipo aqui. Olha só que lugar bonito. Olha lá. Tudo pede bonitinho isso aqui, ó. Paisagem bonita. Aqui nós estamos, pessoal. Olha só que essa serra aí é chamada de Serra Gerais. E essa lagoa, ela é justamente contornada pelas Serras Gerais. Pela Serra Gerais, né? Ou Serras Gerais, não sei. E vamos. Vamos rasgar mais areia. Muita areia. Aí aqui justifica o pessoal falar que é melhor carro traçado. Porque realmente é. Esse carro pequeno também vai. E a moto tá indo. Devagarzinho, com cuidado. Mas tá indo. Aí alguém pode perguntar. Dá de vir de One Titan aqui? Dá. Dá sim. Um dos segredos é esse. É esvaziar os pneus. Pra facilitar pra passar na areia. Dá de vir de Titan, Beats, Pop 100. Tudo dá pra vir. Depende do piloto. Tá em cima dela. Eu digo que dá porque eu não tenho nem muita prática com moto assim. E eu tô rasgando a areia com essa aqui. Então quem tem mais prática com certeza desenvolve bem melhor. Agora nessa época do ano aqui a areia tá muito solta. Porque não tá molhada. Tá enxuta. E a areia enxuta é mais difícil mesmo pra passar. Mas vai indo. Mas de vez em quando sai da trilha. Do trilho. Segura, Cleia. Quase ia no chão com essa segura aí. Segura. Mas deve ter que cortar. Ele tá barrado aqui. Quase mais ia no chão. A Cleia fazendo graça aqui. Ele tá barrado. Olha aqui, pessoal. A raposa, ó. A raposa. Eu pensei que era um cachorro. Mas não é não. Olha lá o rabão de raposa. Ela passou de fora correndo. É, ó. Ela tá quase cansando. Tá. E admiro que não entrou pro mato, ó. Não é. Essa é a raposa. Aí, ó. A raposa, ó. Foi embora. E essa está... Olha. Já estamos chegando. Aqui, olha só. Essas pontes. Tem o risco de ter prego. Então, não é bom a gente moto passar ali por cima. Porque esses parafusos aí pode ser que corte o pneu. Aí passa aqui, ó. Areinha. Areia aqui é o que não falta. Areia aqui tem de sobra. É, parece que nós já estamos chegando. Ah, não chegaram ainda, né? Pensei que já tinham chegado, né? Ficou. Ficou.